Eu fui a terra dos cravos, eu fui a terra dos cravos, pra meu pai com meu lenzinho vermelho, eu fui a terra dos cravos, eu fui a terra dos cravos, pra meu pai com meu lenzinho vermelho, pra meu pai com meu lenzinho vermelho, e o mais bravo que eu lhe vi, e o mais bravo que eu lhe vi, pra meu pai com meu lenzinho vermelho, e o mais bravo que eu lhe vi, e o mais bravo que eu lhe vi, pra meu pai com meu lenzinho vermelho, pra meu pai com meu lenzinho vermelho, Gosto da terra dos cravos, 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 Pra meu pai porque a minha maneira, pra meu pai porque a minha maneira, Nossa ilha de Tauradas Nossa ilha de Tauradas